Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma voz Dizendo os teus sonhos também são meus Vou te levar Te conduzir E quando você alcança Saberás que em todo o tempo estive Há um sonho, uma dor Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma voz Dizendo os teus sonhos também são meus Vou te levar Te conduzir E quando você alcança Saberás que em todo o tempo estive Há um sonho, uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma ponte que te levará pro outro lado E quando você alcança Saberás que em todo o tempo estive Há um sonho, uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma ponte que te levará pro outro lado Amém.